Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo? Bom gente, hoje o vídeo é de um caos, um caos literalmente que aconteceu aqui no meu condomínio, especificamente no meu bloco. Estava eu, eu vou contar pra vocês e vou colocar, claro, algumas imagens pra vocês verem que eu nem consegui filmar tanto, porque era tanto nervosíssimo, foi um caos literalmente, que eu nem consegui. Eu ainda acho que até consegui bem, né, porque tava todo mundo muito nervoso mesmo. Foi assim, uma coisa entrou pra tomar banho, né, estava ele lá tomando banho, daqui a pouco ele, mãe, acabou a água. Tipo, não tem água, meu Deus, como assim, não tem água, tipo, meu Deus, será que eu tomei água, não? Falei assim, ué, uma baita de uma caixa d'água aqui nesse condomínio, como que acaba a água, né? Mas tudo bem, né? Aí falei assim, Lucas, sai então, fica aqui na sala, daqui a pouco volta. Aí eu falei assim, Lucas, daqui a pouco volta, sai no banheiro então, né? Aí daqui a pouco estou eu, gente, coisa tipo, nesse meio termo assim, tipo, não deu um minuto, né? Aí eu falando, sai, vai pra sala, disse aqui, daqui a pouco eu escuto como se fosse uma cachoeira, uma enxurrada. Falei, gente, tem alguém lá dando alguma coisa e parece que tava caindo muita água. Aí eu falei, gente, será? Olhei, né? Da minha janela dá pra eu ver o privativo, assim, dos quintais, né? Pra quem não sabe, né? Do salangar, da minha área privativa, que são os quintais, né? Então eu olhei, ninguém lavando, ninguém fazendo nada. Falei, gente, que barulho é esse? E um barulho de água, tipo, muita água. Abri a porta da sala. Quando eu abri a porta da sala, tava um rio, um rio. Eu não sei se eu vou colocar nas imagens conforme eu for falando, mas se for, vocês estão vendo aí. Ou se não, eu coloco depois. Gente, conforme eu abri, o Raul estava parecendo um rio. A menina da frente com o esposo dela puxando a água, assim, loucamente, e eles super calmos. E hoje em dia, o que tá acontecendo? Porque eu sou muito afavorada, hoje em dia, o que tá acontecendo, meu Deus? Quando eu olho pra porta da minha vizinha, que é porta com porta, assim, do lado, né? Não de frente, de lado, está saindo um rio do apartamento dela. Tipo, água, 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 água. E eles puxando, e ele, nossa, a menina tá saindo água do apartamento dele. Eles puxavam e jogavam tudo pelas escadas. Não vai adiantar nada. Porque não tinha como secar aquilo, né? Era muita água. E ela falou, ah, gente, eu falei, vocês falaram com o síndico, com alguém, né? Com o zelador. Já mandamos mensagem pro síndico, pro zelador. Acho que eles fecharam o registro. Não fecharam, não. Eles fecharam o meu. Fecharam o errado ainda. Lá vai eu, manda mensagem pro síndico. Olha o som, querido. A água que tá vazando aqui no lado do meu apartamento, não. Você fechou o meu registro. Tem que fechar o da vizinha. Aí foram, fecharam o da vizinha, religaram o meu. Lucas voltou pro banheiro. Aí tá, nisso, eu tinha o contato da moça, dessa minha vizinha. Ela mal, ela mal para na casa dela. Eu sei que ela veio. Foi assim, liguei pra ela. Oi, tudo bem? Então, eu sou sua vizinha. Você já sabe o que tá acontecendo? Falei assim, né? Porque eu não queria assustar ela. E ela já super negocinho. Seja que me ligou, menina, eu tô. E não sei na onde entregar não sei o quê. Vou demorar um pouco, nossa, toda a estrada. Meu Deus, vai, meu apartamento. Eu falei, calma, calma. Tipo, calma, meu Deus, menino. Você não sabe o que tá acontecendo aqui? Nisso, minha gente. Já veio o vizinho subindo do sal. Já veio do término, do segundo. Todo mundo subindo. E puxando, e puxando, e puxando. A água que não parava, que não parava de sair. Né? Depois que eles... Mesmo eles desligando os registros, não parava de sair. Eu falei, gente, você não para de sair a água dessa maneira. Imagina um apartamento, como é que não tá? E eu, assim, angustiada, porque ela não vinha logo pra abrir o apartamento, né? E a gente jogava muita água pelas escadas. Então, começou a entrar nos apartamentos. Porque conforme a gente ia jogando, ele ia entrando. Então, as pessoas ficavam na porta, puxando a água que tava entrando. O meu entrou pouco, mas entrou um pouquinho, bem na beira, assim. Eu até mostro em alguns vídeos pra vocês. Gente, isso aqui demorou. Ela demorou, acho que uns 20 minutos pra chegar. 20, 30 minutos. Quando essa menina me chega, vocês não têm ideia. Isso porque já tava alagada, gente. Já tava tirando os tapetes. Foi um caos. Literalmente. Quando ela me chega, ela subiu. Ela não olhou na cara de ninguém. Porque ela tava tão nervosa, ela subiu. Assim que ela subiu, ela abriu o apartamento já chorando, já fazendo o escampo. Porque estava... Eu vou mostrar alguns pedaços agora pra vocês verem. Um caos. Eu vou mostrar alguns pedaços. Eu vou mostrar alguns pedaços. Eu vou mostrar alguns pedaços. Vou colocar a toalha aqui. Mãe, é minha toalha? Lucas. Mãe, é isso aí, ó. Estava um rio Literalmente estava um rio Então a gente foi puxando Só que, e ela falava Não gente, tipo eu já prejudiquei Todo mundo não precisa E a gente, não, até parece Foi eu, mas duas Meninas Que entramos dentro do apartamento Pra ajudar com os maridos delas E tem um rapaz aqui que ele mexe Com higienização, então ele tinha uma máquina Que sugava água, só que pra essa máquina Sugar água, a gente tinha que puxar Muita água pro rodo Eu, gente, tava começando a fazer almoço, era 11 horas Eu sei que a gente parou nisso Quase 3 horas da tarde A gente ajudando ela Puxar água, por isso que eu falo, né Vizinhos sejam prestativos, porque ninguém sabe Hoje de amanhã, não é verdade? Então, poderia ter acontecido Comigo, porque eu já vou contar Pra vocês Que quase aconteceu no meu apartamento Então, o que que acontece? Quando ela veio Ela veio na casa dela Ligou a máquina dela e saiu Então, tudo leva a crer Que possa ser a máquina dela Mesmo ela falando depois que não Que não teve como ter tido um vazamento Porque quando a gente limpou tudo Tiramos todas as águas O que que acontece? Os móveis dela É tipo de... Ela mandou fazer, né Então, guarda-roupa A cama Tudo uma gracinha Gente, meu Deus Só que a cozinha dela Só a geladeira que tava no chão E a máquina Graças a Deus Não tinha nenhum móvel Na sala O sofá molhou Mas a gente conseguiu consertar Porque o painel era na parede No quarto dela Era armário O tipo, guarda-roupa dela Você não consegue tirar É planejado Mas não é fixo, sabe Ele se móvel Mas é um material muito, muito bom Então, eu creio Que não deve ter estragado Nem a cama da filha dela Com o guarda-roupa O quarto da menina dela A coisa mais linda Os brinquedos tudo no chão A gente teve que tirar E ir colocando nos apartamentos O que que aconteceu? No apartamento de baixo Coisou o teto Então, tipo, inchou No térreo No primeiro andar Porque conforme a gente ia jogando água Pelas escadas Nós achamos que escorreu pela coluna Então, deu tipo uma fecha Uma fechadura Uma rachadura No térreo E não é nem debaixo do apartamento dela Então, essa água Acho que veio pelas escadas Deu tipo uma rachadura Certo da porta Que era onde ficava a coluna Então, o que que acontece? É... Uma dica Por isso que eu estou gravando esse vídeo Se você mora em apartamento Gente, olha Liga a máquina Fica ali, ó Sentada, linda, maravilhosa Quando você estiver na sua casa Não saia, tá? Não saia Porque isso pode acontecer Sim, pode acontecer Pode acontecer em casa Em apartamento Só que apartamento É fogo, né, gente? Apartamento Tem apartamento de baixo do seu Prejudicou o teto de baixo Eu nem sei como ficou, gente Eu nem sei isso Mas eu sei que ficou uma poça De água mesmo De baixo Porque deve ter ficado ali Deve ter ficado ali Mais de uma hora Água parada, né? E era muita 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 Então É... O que que acontece? Quando a máquina Quando você mora em Colomínio A pressão da água É muito forte Então Chega uma hora Que a máquina Não aguenta Ela tem uma válvula Sei lá É uma válvula Acho que fala Eu acho que é uma válvula E um sensor Uma válvula É um sensor de água Nós tivemos que trocar Nós Por quê? Aconteceu isso aqui No meu apartamento Só que Pra sorte de Deus Eu estava ali embaixo Quando eu subi A água já estava Indo pra minha sala E era da minha máquina Então O que que acontece? Ela chega no nível 4 Como Ela não está acostumada Com essa Potência de água Foi bem Uns meses Depois que nós Nos mudamos Foi no segundo Ou no terceiro mês Gente Eu nem gravei Porque eu fiquei Muito mal Estragou minha mesa Chegou aí Água mesmo Assim pra sala Só que não Ficou água parada Conforme eu vi A gente já puxou Tipo Ah, levei o apartamento Sabe assim? Foi muito rápido Então não fez nada Só que o dela Ficou mais de uma hora A água lá Dentro do apartamento O dela é inteiro O meu só foi Pra cozinha Pra sala Sabe? Então assim Esse sensor A gente até trocou o sensor O técnico Veio explicou pra gente Que é por causa disso Porque é muita água A água vem com muita força Esse sensor Pode estragar Então chega no nível 4 Pra máquina Não chegou Então ela vai Enchendo a máquina E ela não para Enquanto você não desliga a água E não desliga a máquina Da torneira Então prestem atenção Muito nisso Se você mora em apartamento Principalmente Porque ela tem esse sensor E se a pressão da água For muito grande Pode acontecer sim Da máquina Começar a vazar a água E é o caos Né gente? E é isso Outra coisa também É de deixar a máquina Ligada na tomada Gente Não façam isso Pode dar um curto Pode acontecer Muitas coisas Tá? Então esse vídeo Foi também Como um alerta Quando aconteceu isso Aqui no meu apartamento É Porque também não enchia Então eu não cheguei a filmar Não cheguei a tirar foto Porque eu fiquei Muito, muito nervosa Mas o apartamento dela Eu acho que ela até Vai se mudar Porque eu acho que ela ficou Muito Gente Ela ficou mal Só que né A veia dela falava Calma Eu tipo Sempre ficava acalmando ela Calma Olha graças a Deus Não aconteceu Nada demais Claro acidentes Acontecem gente Mas Eu sempre ficava Tentando acalmar ela Sabe? Mas Todos os Tipo assim Muitos vizinhos Ajudaram ela Isso eu achei muito legal De todo mundo Sabe? Tipo assim Ficou puxando água Nossa as crianças Ficaram puxando Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vai ficar como um vídeo De alerta aí Pra vocês tá? Deixem aqui nos comentários Pra mim Se aconteceu de algum Caos desse Aí no condomínio Onde você mora Estou pensando em gravar Alguns vídeos gente Assim relacionado a condomínio Acontece muita coisa Quem mora em condomínio Vocês não estão entendendo Briga De tudo Principalmente no grupo Do condomínio Estou pensando em gravar O próximo vídeo Relatando alguns Bafões Que eu fico assim Gente Não Não É mentira isso aí É mentira Não Não é verdade É verdade Eu tenho prova Eu vou tirar alguns Prints Eu vou fazer uns vídeos Assim Pra vocês verem Que só quem mora Em condomínio Vai me entender Então é isso gente Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um beijo pra vocês Até o próximo Tchau Tchau Tchau